A casa é sua, Segundas Intenções Pois bem, hoje no Segundas Intenções nós vamos falar sobre a dissolução do casamento, que é uma preocupação constante aos adultos que são pais de crianças, né? Tanto adolescentes quanto os pequenininhos. Pensando nelas, muitos casais acabam abrindo mão de si mesmo e continuam em um relacionamento que causa desconforto. Eis que perguntamos a você, será que vale a pena continuar casado por causa dos filhos? Quem bate um papo hoje conosco a respeito desse assunto é a nossa convidada do dia, Fernanda Monteiro. Boa tarde, seja bem-vinda à casa sua. Boa tarde, Tati. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão relevante e necessário. É verdade. E olha, parece que falar de divórcio durante a pandemia ficou até mais aquecido esse assunto, né? Como temos discutido sobre isso. Eu já começo colocando essa discussão, né, Fer? Como que a gente vai avaliar e julgar se vale a pena ou se não vale a pena romper um casamento, principalmente quando há filhos envolvidos? Olha, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que os casais estão envolvidos em vários contextos diferentes e que conflitos são inerentes ao relacionamento. Qual casal que nunca brigou, que nunca teve um problema, são tantas situações, não é verdade? Mas quando o casal, os conflitos se tornam recorrentes e chega ao ponto do casal pensar no divórcio como solução, é importante fazer algumas análises. É pensar mesmo nos prós e contras, pensar o quanto esse relacionamento está me fazendo bem, o quanto eu desejo estar nesse relacionamento, porque eu me manteria ou não nele. Quando o casal é capaz de pensar objetivamente quais são os motivos que estão conduzindo para aquela situação e sentar e conversar o quanto estão dispostos em resolver ou não a situação, aí eles são capazes de entender se deve ou não continuar com o casamento, com a relação, né? No entanto, no meio do conflito, é muito natural que os casais percam essa habilidade do diálogo, né? As questões emocionais influenciam ali, o diálogo fica inviável. Nesse momento, é importante, ainda mais em relacionamento que tem filhos envolvidos, que eles busquem ajuda, terapia de casal, terapia individual, para que consigam pensar objetivamente se estão realmente dispostos, se é possível consertar, se é possível continuar nessa relação ou não. Maravilha! E como é que as crianças são afetadas pelo divórcio, né? E aqui a gente já está partindo para o casal que decidiu se separar, né? Que vai haver o divórcio. Como é que as crianças são afetadas, Fer? Essa palavra é exatamente isso. É impossível as crianças não serem afetadas pelo divórcio, não é verdade? Se você pensar, a criança, quando ela fica sabendo da decisão dos pais ali, eles tendem a fantasiar sobre os motivos pelos quais aquele relacionamento não deu certo. Então, é natural que um dos cônjuges saia de dentro de casa, então a criança pode começar a se sentir abandonada. Meu pai foi embora, minha mãe foi embora, ele me deixou. Então, surgem aí questões de abandono, angústias de abandono, insegurança. Ou então, se meu pai e minha mãe não se amam mais, então eles também não vão me amar. A criança também pode começar a se colocar no lugar de culpada. Então, o casamento dos meus pais não deu certo por minha causa. Principalmente em situações em que os conflitos do casal estão relacionados à criação dos filhos, e que os pais discutem muito em frente às crianças e tornam isso claro. Estamos brigando por causa dos nossos filhos. Então, a criança começa a se sentir culpada e querer buscar uma maneira de corrigir aquilo. Então, surge a questão do abandono, a questão da insegurança e a questão da culpa. Então, não tem como a criança não ser afetada. No entanto, existem situações em que o casamento está tão difícil, em que a atenção do ambiente é tão difícil, que permanecer juntos não é mais saudável do que o divórcio. E aí, a escolha acaba sendo a opção, como você disse, mais saudável. Por que a separação é difícil, Fer? Olha, quando nós começamos um relacionamento, a gente cria ali expectativas, sonhos, projetos. A gente investe tempo, a gente se dedica em construir algo com alguém. E abrir mão de tudo isso, abandonar tudo isso, pode ser um rompimento emocional, uma dor muito grande. Além da questão de pensar que estou sendo deixado para trás, eu não consegui, eu fracassei, eu falhei. Outras questões podem surgir também, são questões financeiras, quando o casal constrói um patrimônio junto, ou são codependentes financeiramente. E agora, como vai ser minha vida? Como eu vou me manter? Então, é muito difícil. Eu acredito que essa seja uma das decisões mais difíceis de serem tomadas dentro de um relacionamento. É mais difícil sair do que entrar em um relacionamento. Com certeza, porque a gente entra ali na empolgação, né? Voltando às crianças, elas sabem quando o casamento dos pais está ali capengando, está em crise, está em dificuldade? Com certeza. A gente não deve subestimá-los. Nem um pouco. Eles são muito inteligentes, muito capazes, né? E eles começam a observar que o clima dentro de casa mudou. Os pais já não interagem mais da mesma maneira, já não conversam, nada além do essencial. Isso quando os pais tomam o cuidado de não trazerem o conflito de maneira clara para a criança. Não tendem a discutir na frente da criança, coisa do tipo. Ou agressão física. Ainda assim, existem situações que os pais se agridem verbalmente, fisicamente, e a criança está ali exposta a tudo isso. Então, nunca subestime a capacidade da criança de perceber. Até porque, nesse momento, quando a criança começa a perceber que algo está errado, mesmo ali antes dos pais tomarem a decisão do divórcio, mesmo que os pais não estejam deixando isso explícito para a criança, aquela insegurança e tensão do ambiente já pode criar sintomas na criança de insegurança, de ansiedade, por perceber que algo não está indo bem. Fer, quando os pais se separam, é preciso deixar que as crianças se curem sozinhas, sem pressioná-las, ou é importante que cada um, o pai e a mãe, vá conversando com o seu filho? Aqui nós precisamos pensar que cada criança, dependendo ali da sua faixa etária, tem um nível de maturidade emocional. Então, conforme a idade, ela vai elaborando isso de maneiras diferentes. O que é muito importante é que os pais entendam que eles estão se separando enquanto casal, não enquanto pais, e passar isso para a criança. Porque conforme os pais forem conduzindo esse divórcio, essa separação, vai ser a maneira como a criança também vai conduzir essa situação. Então, se os pais estão conduzindo isso de maneira ruim, de maneira muito negativa, as crianças vão receber isso de maneira muito negativa. Então, uma coisa também que é importante frisar é que os pais não usem a criança ali como objeto de barganha emocional. Ah, o seu pai não presta, a sua mãe não presta. Ficar um criticando o outro para a criança, e isso configura alienação parental, e é extremamente agressivo para a criança. E se você pensar a criança, os pais são o espelho para a criança. A criança se identifica com os pais. Então, quando os pais se agridem ali, eles estão agredindo a própria criança. Porque a criança vai tomar todos aqueles defeitos, todos aqueles problemas que um apontou no outro para si. Então, para que a criança consiga se curar de tudo isso, os pais precisam conduzir isso com muito cuidado, com muita atenção, pensando na criança, para que no momento certo ela consiga elaborar e entender o que de fato aconteceu. Só que, Fer, em rotina de consultório, em atendimentos, você observa que é isso que acontece? Os pais, os casais, homem e mulher, eles poupam seus filhos na prática? Na verdade, não. Porque eu acredito que eles estão ali num momento de tanta tensão, que eles próprios não conseguem ter o controle, o domínio emocional ali da situação e acabam expondo as crianças, né? E é nesse momento que as crianças são mais afetadas. Então, não tem como eles não serem afetados pelo divórcio, mas a maneira como o pai encara e a mãe encara toda essa situação vai determinar a maneira como a criança enxerga todo o mundo dela, como ela vai crescer, se desenvolver a partir dali, de acordo com tudo que aconteceu. Não é raro nós encontrarmos no consultório, nos atendimentos, pessoas que adultos ainda enfrentam os traumas emocionais da época do divórcio dos pais. E isso é tudo fruto da imaturidade, do descontrole emocional. Então, os pais não podem, se estão tendo dificuldade para lidar com isso, não pensem em si mesmos, pensem nos filhos e procurem ajuda. Ah, eu não quero, eu não preciso de ajuda, mas o seu filho pode precisar. Então, não seja egoísta. Pense na sua criança, procure ajuda e acolha para que o seu filho não leve essa marca para a vida adulta, né? Fer, obrigada. Adorei te conhecer. Foi um prazer. Adorei te receber aqui em casa. Foi um prazer enorme. A casa é sua, pode voltar sempre que quiser, viu? Muito obrigada. E antes da gente encerrar esse bloco, por favor, Fer, onde a gente te encontra nas redes sociais? Como a gente dá consulta contigo? Você que nem é daqui de Tras Lagoas. Isso. Vem exportada. É, eu sou de Brasilândia, atualmente eu atendo na APAI, em Brasilândia. Eu sou psicóloga, eu trabalho com deficiência intelectual lá. E nas redes sociais podem me encontrar no Instagram, no arroba nandamonteiro.psi ou pelo WhatsApp também, para consultas ou dúvidas. Eu, 67-9853-1808. Maravilha. Obrigada, viu, Fer? Eu agradeço. Seja bem-vinda sempre por aqui, viu? Muito obrigada. Gente, agora o Acasa Sua vai para o intervalinho e daqui a pouco, Mari Verdante já está aqui preparadíssima, com a língua afiada, porque hoje é dia de babados e boatos. Fica por aí, viu? Fica por aí, viu?